Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom meus amores, no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog, tá bom? Vou começar hoje, vou dar continuidade amanhã. Quero primeiramente agradecer, muito, muito obrigado a você que chegou aqui, caiu de paraquedas, de alguma forma acabou gostando de mim, né? Se inscreveu no canal, somos 3 mil inscritos aqui, 3.350, tá bom? Muito, muito, muito obrigada, realmente sou muito grata a cada um de vocês que está aqui sempre comigo, compartilhando, comentando, deixando aquele like, é muito importante, né? Você deixando seu like me ajuda a divulgar meu canal para mais pessoas, então muito obrigada de coração, sou muito grata a cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada. Bom meus amores, eu estou em falta aqui com vocês, né? Parei de postar vídeo aqui no canal, né? Faz o que? Um mês do último vídeo que eu postei, me desculpa meus amores, de verdade. Quero sim voltar, tá? Ser mais frequente, postar mais vídeo aqui no canal, porém, vou confessar para vocês que trabalhar no horário administrativo, você não tem muito tempo, não sei se você me entende. Antes, né? Eu trabalhava em outro horário, então eu tinha a manhã toda para gravar vídeo, na verdade também fiquei um ano, né? Em casa desempregada, né? E agora eu voltei a trabalhar, né? Faz dois meses que eu estou trabalhando bonitinho, né? Graças a Deus também passei na experiência, tá? Estou muito feliz que passei na experiência, vou conseguir comprar meu guarda-roupa, faz um ano, né? Que estou sem um guarda-roupa, sem micro-ondas, essas coisas, sabe? E agora trabalhando vai ser mais fácil, né? Eu e meu esposo trabalhando, graças a Deus, vai ser mais fácil da gente conseguir, né? Conquistar nossas coisas com muito esforço, trabalhar bastante para a gente, né? Conseguir. Bom, meus amores, eu vou ir colocar cílios, tá? Vou fazer extensão de cílios novamente. Eu fiz um ano passado, né? Extensão de cílios, eu coloquei a unha o ano passado, porém, esse ano, eu só vou fazer mesmo os cílios, tá? Vou fazer cílios, fazer sobrancelha, tirar o bigode, né? Como vocês viram, meu bigode está grande. Vou fazer minha unha, mas a unha eu vou fazer em casa mesmo, daí eu gravo outro vídeo para vocês, tá bom? Então, eu vou ir fazer os cílios, vou gravar um pouquinho aqui da minha rotina da tarde. Hoje eu fui trabalhar e hoje a gente saiu mais cedo, eu cheguei faz tempo, né? Agora já está tarde, já está. Eu organizei tudo a casa, fiz uma faxina, porém, falta o banheiro, terminar o banheiro e dobrar um monte de roupa dentro da minha cama, catar mais roupa do varal, mas sem mais enrolação, bora para o vídeo de hoje, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, me segue lá no Instagram, a gente fica mais pertinho uma da outra. Não esquece de deixar seu like, é muito importante também. Eu não vou conseguir gravar muito lá, né? Fazendo os cílios, né? Que eu vou ficar com o olho fechado e tal. Mas, olha aqui, visualiza esse antes, né? Sem uns belos e um cilhão aqui, vou ficar bem cilhuda. Os cílios estão bem pequenininhos, né? Como vocês podem ver, ó. Não deu muito os cílios, né? Aqueles cílios do babado, mas vai ficar do babado, né? Vou ir lá colocar os cílios, vou fazer minha sobrancelha, minha sobrancelha, como vocês podem ver, está cheia de pelinho. Vou fazer rena, né? Colocar rena. Colocar rena. Vou fazer de rena sobrancelha, vai ficar mais bonita também, né? Aí eu não vou precisar ficar pintando, né? Mas antes vou mostrar para vocês como que está aqui a minha casa. Já fiz meu almoço, já almocei, então tenho louça para lavar. E amanhã eu vou lavar o banheiro, daí eu gravo para vocês fazendo uma faxina no banheiro, tá bom? Então, sem mais enrolação, né? Que eu já conversei bastante. Bora para o vídeo de hoje, meus amores. Vou mostrar para vocês agora como está aqui a casa, tá bom? Mas aqui, ó, está tudo organizadinho, né? Ó. Aqui nem tanto, né? Eu estava assistindo vídeo no YouTube, por isso que eu enrolei bastante, até para iniciar o vídeo. Olha isso, meninas, que coisa mais linda. Essa fotinha aqui foi tirada na escola da Anny, ó. A fotinha de final de ano, né? Natal, daí eu vou no centro. Se eu for no centro, amanhã eu gravo um vlog para vocês. Eu vou comprar um porta-retrato, né? Porque está aqui, aí tem uma cartinha aqui, ó. Que bonitinho. E daí eu deixei aqui. Está aqui só até eu comprar um porta-retrato, sabe? Mas olha que gracinha. Aí eu estava assistindo um vídeo aqui. E esse lixo está aqui porque a gente vai descer agora, esperando uma esposa chegar do serviço, né? Daí eu vou ir lá fazer os cílios. Os cílios eu vou fazer às 7 horas da noite. Aí eu já desço já com o lixo. E para cá, ó, tem uma louça para lavar. Esse aqui tinha tanta louça quando chega de serviço, menina, para lavar tanta louça. Eu já lavei tudo. E tem mais. Aí aqui, ó, preciso jogar essas coisas, acho que eu não vou. Almocei já também, a Aninha já almoçou, a Aninha está no banho. Preciso tirar essas coisas daqui, guardar esse aqui. E eu fiz, ó, arroz. E aqui eu fiz um feijão. Menina, o feijão está parecendo uma feijoada, mas isso aqui é um feijão normal, tá? Deixa eu pegar aqui e mexer para vocês. Fiz um feijão bem, bem devarado mesmo, olha isso. É que vocês não têm como sentir o cheiro e nem o sabor. Olha, ficou muito top. Aqui tem pé de porco, tem bacon e calabresa. Eu ia falar errado. E calabresa. Fiz bastante, está vendo? E coloquei feijão de loira também, ó. Ficou muito, muito bom. Olha isso. Nossa. Vocês não têm como sentir o cheirinho. Está maravilhoso o cheirinho. E aqui no forno, ainda estou finalizando, na verdade, tá? Ó, tem frango. Está quentinho. Ah, eu fiz frango também. Só que a gente não almoçou o frango. Almocei. A gente almoçou o stick. E aqui eu já lavei roupa hoje. Já tirei a bagunça que estava ali em cima. Está tudo limpinho. Ó. Organizei aqui também. Ui. A gente ainda não fez compra, tá, meninas? Mas eu organizei aqui, ó. Da melhor forma, né? Não parece estar organizado, né? Porque, ó. Eu ainda preciso de uns potinhos. Tipo aqui, ó. O feijão preto. Eu abri ele, né? Porém, eu não tenho um potinho para colocar o feijão preto. O macarrão, que é de outro, também. Ainda não tem um potinho. Pode ver que está tudo misturado. O arroz aqui acabou. O feijão aqui. Ó. O outro pacotinho aqui. Aí eu mexei aqui e sujou. Aí tem pão. Tem essas coisinhas, sabe? Organizei, mas não parece, né? Mas tentei, né? Estava pior, que vocês não viram. Estava pior isso aqui, viu? A situação estava pré-cara mesmo. Ah, meninas. E essa lixerinha aqui, ó. Eu comprei recentemente. E como eu não gravei mais vídeo para vocês, né? Aí é por isso que eu não mostrei. Eu comprei essa lixeirinha aqui, ó. Bonitinha. Ela é pretinha, simplesinho. Esse porta detergente, né? Veio o kitzinho. Comprei no Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso vocês tenham interesse, tá bom? Mas ela é muito lindinha, ó. Bem lindinha mesmo. Pretinho, né? Porque estava branca. Quando eu lavar aqui a louça, aí vai ficar mais bonitinho, né? Aqui é o lixo que eu vou descer. O tapetinho está aqui. O esposo chega de serviço, né? Para não acabar sujando o meu chão, né? Que está tudo limpinho, ó. O sofazinho organizado. Mudei o quarto da Aninha também de lugar, ó. Limpinho. Quarto não, né? Mudei o guarda-roupa de lugar aqui do quarto da Aninha. E vou mostrar para vocês. Que eu também não gravei aqui para o canal. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. E vou acender a luz, tá? Espera aí. Ó. O guarda-roupa da Aninha estava aqui, né? Nessa parede. Por isso que a parede está suja. Porque ela não foi... A gente tinha pensado em comprar o guarda-roupa colocada aqui, né? Como eu tinha falado para vocês. E daí a gente colocou o guarda-roupa aqui. Aí eu falei assim. Ai, não precisa pintar a parede, né? O guarda-roupa vai ficar aqui. Já mudei tudo, né? Aí, meninas. Tem a fita de LED, né? Ela ficou aqui, ó. Vai até por trás ali da porta. Ficou muito bonito a fita de LED. Quando está ligada na hora que ela vai dormir, ela liga. Eu mostro para vocês a mais tarde, tá bom? Aí aqui da cama da Aninha está igual, né? Agora trabalhando, né? Agora eu vou comprar a continuidade daqui, né? Vai vir até aqui, ó. Vai ficar bem fofinho. E... Ai, meu Deus. Ela chegou a roupa aberta. Mas ela organizou tudo aqui. Essa aqui foi ela que organizou. E aqui ficou assim, ó. Agora, né? Aí eu coloquei o guarda-roupa nessa parede aqui, ó. Que fica do ladinho da janela, tá vendo? E ficou de frente, né? Com a cama dela. Eu, particularmente, achei que ficou bem legal com a cama e o guarda-roupa dela. Agora eu vou comprar a... Eu já estava pesquisando já para comprar o tapete. Aqui eu vou os cabelos já pelo chão. Já vou comprar um tapete para colocar aqui, ó. Que vai ficar bem legal, né? E aqui ficou o guarda-roupa dela. Ficou do ladinho da janela. Tá um sol bem gostoso, ó. Que lindo. Tá bem gostosinho hoje o tempo. Aí daí eu vou deixar a janela fechada. Porque estava faz tempo aberto. Mas ficou assim, meninas. Ficou bem legal. Ó. Aí ficou assim. Ficou legal. Aí vou mesmo comprar o tapete agora, né? Para colocar ali, ó. Aí ficou bonito. Aí aqui, nesse espaço aqui. Ela quer uma parede aqui. Ela que vai escolher a parede da cor que ela vai pintar. Essas coisas, sabe? Ela quer uma parede bem legal aqui. A ideia dela, né? E vamos seguir com os planos, né? E eu vou comprar a escrivaninha dela, né? Já estou planejando já para comprar a escrivaninha, tá bom? E aqui, meninas, o meu quarto está assim, ó. Está pura bagunça. Que eu fui tirando as coisas de lá e fui jogando para cá. O ventilador para vocês lavar, né? Limpar ele. Está bem sujo. E dobrar essas roupas aqui, ó. Que está na mesma. Ainda continua do mesmo jeitinho, tá? Então vou dobrar a roupa ainda. O banheiro eu vou lavar amanhã com vocês. Para cá está tudo organizado, né? E agora eu vou lavar a minha louça. Ah, eu comprei também esse carregador portátil. Comprei também no Mercado Livre. Estava precisando bastante, né? Que eu tinha comentado com vocês. Comentado com vocês, né? Que o meu celular estava descarregando muito, muito rápido mesmo. Então eu comprei esse carregador aqui portátil. Amei, tá? Ele comigo dura 3 dias carregado. Porque eu não uso muito, tá bom? Mas muito bom mesmo. Gostei muito dele. Comprei no Mercado Livre também. E agora eu vou lavar a louça. 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 Meninas, lavei toda a louça, loucinha. Ok, já guardei o que tava aqui. E a lixeirinha, como eu falei pra vocês, ó, que bonitinha. Um kitzinho preto, né, que a anterior era branca. Vocês voltarem um pouquinho nos vídeos aí, vocês vão ver como que era. A branca eu não gostava muito dela, né? Gostava na minha outra cozinha. Aí eu achava legal, né? Essa daqui eu preferi mesmo comprar uma preta, que eu já tinha comentado com vocês bem antes, né? Que eu gostaria de, né, ter uma lixeirinha preta e tal. Aí, né, fui lá e comprei no Mercado Livre, que é muito bom, né? Se compra no dia, chega no outro, né? E a Aninha tá fazendo barulho lá no fundo, tá bom? Então, eu amei essa daqui, ó. O fogão, falta limpar o fogão, falta lavar o banheiro. Aí eu vou descer esse lixo aqui. Tem muito lixo, né, Gost, porque eu tinha o lixo de ontem, né, quando desci, o de hoje. E ali atrás é só coisa de reciclagem, sabe? A Aninha toma banho, larga a toalha aqui, vou catar, lavar o banheiro. Dá um oi, amor. Oi! A Thalia tá de roupa de brisa de pijama, né, Dengo? Porque ela tá esperando a brusinha dela secar. E organizar as coisas, né? Porque a Aninha tá catando as coisas, menina, e largando por aqui. Bom, meninas, eu não mostrei pra vocês, mas eu acabei fazendo franja no cabelo. Mulher, eu odiei, tá? Não gostei, não. Tá aqui preso, mas eu não gostei. Agora eu vou ir tomar meu banho. Tá tarde, tá esse sol maravilhoso, mas já é cinco e pouco, já é quase seis horas da tarde já, viu? Pra ser sincera com vocês, já é quase seis horas da tarde já. Então eu não vou lavar o banheiro hoje, tá? Já tá tarde mesmo, eu vou lavar o banheiro só amanhã. O fogão também vou limpar só amanhã. Então é isso, então eu vou tomar um banho rapidinho e depois eu volto e a gente ir lá fazer os meus cílios. Bom, meninas, já tomei meu banho, só preciso arrumar o cabelo, né? Eu vou assim mesmo, calça jeans e vou colocar um tênis no pé, né? Porque minha unha do pé tá gigante e eu preciso fazer minha unha do pé. Então eu vou colocar um tênis mesmo e vou dar um jeito aqui, ó, no meu cabelo. Porque, meninas, só dá Deus na causa mesmo. Ó, tá grande, né? No cabelo. E vou dar uma arrumadinha só, sabe? Não vou fazer nada demais, não. E aqui tá minha franja, ó. Não curti muito, não gostei nada. A outra vez que eu cortei, eu achei que ficou bem melhor, mas dessa vez... E meu cabelo, menina, tá pedindo o quê? Uma hidratação. Que as pontas deles não... Deles. A ponta do meu cabelo não tá legal, sabe? Preciso dar hidratação, reconstrução. Vou cuidar dele agora. Tô com uma semaninha aí, pouquinho de feras. E agora eu vou o quê? Cuidar do cabelo, né? Olha o tamanho dele. Tá grande. Porém, as pontas dele não tá muito boas, não. Agora eu vou tirar pelo menos o pulso, né, mulher? Porque ninguém merece, né, mulher? Vou fazer a sobrancelha. Fazer os cílios. Mas... Bom, eu vou sair de noite, né, que tá marcado sete horas. Porém, já tô me ajeitando já, que eu vou ver aqui a hora. Pera aí. Amor, seis horas da tarde já. Já é cinco e cinquenta e oito. Meu cabelo tá sujo, ó, que eu fui trabalhar. Né? E... Tá sujo já. Eu lavei ontem. Mas, porém, meu cabelo é muito, muito oleoso demais. Então, agora eu vou... Tirar pelo menos o pulso, né, gata? Porque ninguém merece. Tá com o pulso gigante. E eu só fiquei enrolando a semana inteira pra fazer isso. Você acredita? Mas agora eu vou tirar rapidinho. E o cabelo eu vou com ele solto mesmo. Ele tá oleoso, mas é só aqui na raiz mesmo, ó. Aqui embaixo não tá oleoso. Bom, meninas, coloquei vocês aí atrás no cantinho. É só pra mim tirar mesmo o meu pulso, sabe? Ai. Meu cabelo, menino, tá crescendo agora aqui, ó. Aqui atrás tá vendo que caiu bastante o meu cabelo. E agora eu tô passando duas vezes por semana o tônico de alho, sabe? É um... Porque eu tenho que tá fazendo sempre isso, né? Mas a querida aqui tem hora que dá aquela preguicinha de fazer isso. E eu vou tirar meu bigode mesmo, né? O bigode aqui da Maria Chicota com o barbeador mesmo. Vou passar um creme só pra ajudar meu a deslizar. Mas eu tiro no barbeador. Sempre tirei no barbeador, na verdade. Tirei uma vez só na cera, mas ficou todo gritado. E tirei uma vez também já na linha, sabe? Agora eu vou tirar aqui no V2. Só ficar... Tá muito grande. Ó. Rapidinho. Só isso, ó. Rapidinho. Agora eu vou passar um creme no rosto. E só. Não vou... Vou ver aqui um pouco. Não vou passar maquiagem não, como eu falei pra vocês, né? Tá um pouquinho aí escuro, né? Mas... Ela é linda. Vamos passar um pouquinho no todo o rosto, sabe? É que tá bem ressecado. Eu tomei banho no... Tá calor e a querida toma banho aonde? No banho quente. Já passei o creme no rosto, né? Tá melhor do que tá. Porque tava bem ressecado por conta do meu banho. Que eu tomei banho quente, né? Não pode, né? Lavar o rosto na água quente. Sabemos que não, né? Mas eu lavei. Hoje eu lavei. Daí ficou bem ressecada a minha pele, né? Aí eu passei um creminhozinho. E tá bom. Vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo, amiga. Tá bom. Tá demais. É só vou lá mesmo fazer os cílios e a sobrancelha. Eu vou com o cabelo solto. Eu ia amarrar o cabelo. Mas eu desisti de amarrar o cabelo. E é isso. Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Se eu conseguir gravar lá, tá? Eu gravo um pouquinho. Mas caso contrário, eu mostro tudo quando chegar em casa. Tá bom? Eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Oi, meninas. Já outro dia por aqui, moros. Dando continuidade no vídeo de ontem, né? Fiz meus cílios. Fiz minha sobrancelha, né? Não consegui gravar pra vocês. Eu gravei mais um pouquinho do processo aí da sobrancelha. Meu rosto tá assim oleoso. É porque eu passei creme, tá bom? É só isso mesmo. Aí daí eu não consegui gravar o processo dos cílios, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês como ficou. Ó. Peraí que não, eu tô contra a luz, né? Hum. Bom, meninas. Eu particularmente, eu amei. E os cílios ficam lindos. Ela fez um formato de bonequinha, tá? Cílios de boneca. Aqui no início ele é menorzinho. E no meio ele é um pouquinho maior. Não sei se dá pra ver direitinho. Mas ela fez esse formato, ó. Aí eu achei que ficou lindo. Lindo, 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 lindo. Eu apaixonei pelos cílios. A sobrancelha eu amei bastante mesmo. Superou a minha expectativa aos cílios. Porque eu fiquei assim, ai meu Deus, será que não vai ficar bom? Não vai combinar comigo? Mas eu particularmente, eu gostei demais. Achei que ficou lindo, 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 lindo. Tô apaixonada. Bom, ontem também gravei vídeo pra vocês, né? Vocês vão ver depois desse aqui. Já fiz a compra do mês. A última compra, na verdade, né? Do ano. Então eu gravei vídeo pra vocês também. Tá? E eu tava finalizando outro vídeo. Então eu tô meio suada também, né? Tava finalizando outro vídeo da compra do mês. Vai sair só depois desse daqui, tá bom? Até mostrei aqui pra vocês, né? No início do vídeo. Que tá faltando bastante coisa. Então já fui no mercado ontem. Terminei os cílios, menina. Fui lá fazer compra já no mercado. Então não consegui mostrar pra vocês o resultado. Assim que eu cheguei em casa ontem à noite. Cheguei tão cansada do mercado. Que eu só quis mesmo tomar um banho. E jantar a mulher e dormir. Que nem a compra eu guardei ontem. Vim guardar tudo hoje. Gravei tudo pra vocês. Vou postar o vídeo ainda aqui no canal. Depois desse, né? E agora, meninas, vou lavar o banheiro. Não vou mostrar pra vocês lavando o banheiro. Porque eu já vi que o vídeo já tá muito grande. Que eu já joguei ele pra eu poder começar a editar o início. Eu vi que o vídeo já tá muito grande. Eu só vou lavar mesmo o banheiro. E vou mostrar pra vocês já tudo limpinho. Tá? Tudo limpinho. Não ia falar cheirosinho pra vocês sentirem. Porque não tem como sentir. Mas vai ficar muito limpinho. Bem cheirosinho mesmo. Tá tudo organizado já por aqui. Já lavei minha louça hoje. Já varri a casa. Organizei meu quarto. Já dobrei todas as roupas. Já guardei também. Pra não guardar da Aninha. O quarto dela já organizei tudo também. Só tem o mesmo banheiro, moros. Pra lavar, né? Pra ele ficar tudo ok. Ó, sabadão tá chegando. Natal tá chegando. Minha casa vai tá tudo limpinho, né? Hoje já é sexta-feira. Eu ainda também tenho que sair. Tenho que ir no shopping. Não sei se eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Um vlog, sabe? Tenho que ir no shopping ainda. Comprar algumas coisas. Mas é isso. Então, eu vou lavar meu banheiro. E mostro pra vocês já tudo limpinho. Tá bom? Mas eu quis mesmo mostrar meus cílios. Vou aqui bem pertinho da janela. Pra vocês verem. Ó. Aqui tá estourando a luz, né? Ai, meninas. Eu amei meus cílios. Não tenho o que falar. Eu fiquei apaixonada. Está lindo, lindo, lindo. Então, amor. Eu vou lavar o banheiro. Mas antes eu vou almoçar. Porque eu já tô varadinha de fome. Eu acho que já vai... Que horas que é, Nani? 11h34. 11h34, meninas. Então, eu vou almoçar primeiro. Pra depois eu ir lavar meu banheiro. Então, eu não vou mostrar pra vocês, tá bom? Porque o vídeo já tá longo. Nesse vídeo, eu quero mais se vai conversar, né? Então, eu vou almoçar rapidinho. E eu vou lavar o banheiro. E mostro pra vocês o banheiro já limpinho, tá bom? Vou mostrar o antes pra vocês verem também. Menina, o box tá tão sujo. O box do meu banheiro tá muito sujo. Então, eu preciso cuidar pra lavar. Então, eu vou almoçar primeiro. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui o negócio. Aí, lá no cílios, né? Ganhei essas duas escovinhas aqui, ó. Pra pentear os cílios, tá? É uma dos cílios e a outra da sobrancelha. Que legal, né? Eu achei muito legal esses negocinhos de dar um pra cada, né? Aí, ganhei esse sabonetinho aqui, ó. Ai, sem contar, menina, o cheirinho é maravilhoso. E aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. É o cartãozinho dela, tá? Aqui é o Instagram dela. Se você que é daqui de Tupeva, quiser vir fazer os cílios, super recomendo pra vocês. Você viu que meus cílios ficou lindo, né? Ela fica ali no centro de Tupeva mesmo, tá? E aqui é o Insta dela. É a da Ana, tá? Então, vai lá, segue ela. Precisa, ela faz cílios, faz sobrancelha. Ela também tem as meninas que trabalham com ela, faz unha em gel também, tá bom? Então, é isso, amores. Eu amei. Ficou lindo o resultado, como vocês podem ver, né? Ó, que carinho, né? E sem contar esse sabonete que eu achei muito legal. O cheirinho dele é maravilhoso mesmo, bem cheirosinho. E aqui as escovinhas, né, amores? É uma pra sobrancelha e a outra pra, assim, penteando os cílios, né? Penteando os cílios. E aqui é o cartãozinho, ó. Que gracinha, né? E o Instagram dela, tá bom? Vai lá, segue ela. Se você gostou do resultado, segue ela. E você que quer daqui de Tupeva, gente, aí vem fazer os cílios que vocês vão amar. O pratinho da garota, né? Não repara, né? Porque eu não fiz um pratinho bonitinho. É a mesma comida que sobrou de ontem, amores, ó. O feijãozinho. Ficou tipo uma feijoada, eu confesso. Foi muito gostoso mesmo. E o franguinho, ó. Agora eu vou almoçar. Vou pegar um copo ali de coca e vou, né, papar. Porque eu tô com muita fome mesmo. Eu já vou almoçar rapidinho pra eu poder lavar o banheiro. Eu vou assistir um pouquinho de uma série pra depois lavar o banheiro. Ó, meninas. Agora eu vou almoçar. Já assisti no série, né? Eu tô assistindo Emily. Saiu a terceira temporada. Já assisti todas as outras, né? A primeira e a segunda. Assisti tudo. E agora saiu a terceira. E eu comecei agora de manhã assistir. Daí eu tive que fazer outras coisas. Parei, né? Aí agora que eu vou almoçar. Eu vou almoçar o quê? Assistindo um pouquinho, né? A Aninha tá deitada no quarto dela. Vem no celular e não quer almoçar agora. E aqui as coisas que eu comprei. E vocês vão ver no próximo vídeo, né? Então agora eu vou almoçar. E já coloquei minha coquinha aqui. As coisas tá ali. Ainda vou guardar as coisas da compra. E já catei tudo a roupa do varal. Já guardei também, né? E eu só preciso mesmo guardar a loucinha e lavar o banheiro. Agora eu vou almoçar. E vou assistir um pouquinho da série. Bom, meninas, acabei de almoçar. Tô aqui, menina, deitada agora. Tô assistindo a série Emily, né? Depois eu vou lavar o banheiro. Mas eu vou ficar um pouquinho aqui, descansando um pouquinho. Porque eu mereço. Depois de uma pratada dessa, mulher que aguenta, né? Que aguenta levantar e lavar o banheiro agora. Aí eu vou assistir aqui um pouquinho. E depois eu vou lavar o banheiro e mostro pra vocês. E a menina assistindo essa série. Essa série é bem legal. Eu gostei da primeira e da segunda. Achei bem legal. Se vocês assistirem, comentem aqui embaixo, amores. É muito legal mesmo. Bom, meninas, vou lavar o banheiro agora, tá? Tá bem sujo aqui, ó. Falei pra vocês, ó. Bem sujinho. E olha o antes desse box. Deixa eu ver. Tá bem sujo mesmo. É porque no vídeo não dá pra ver muito como montar a situação, tá? Mas tá bem precário mesmo. Eu vou só apenas lavar o banheiro. E aí eu mostro pra vocês já ele limpinho, tá? Porque como o vídeo tá grande, né? Que a gata aqui começou demais. Então daí eu não vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer na faxina do banheiro, tá? Vou deixar pra próxima mesmo. Agora sim. Finalmente terminei tudo. Amém. Em nome de Jesus. Tudo limpo. Organizado por aqui. Já organizei também meu quarto, né? Tinha comentado com vocês. Só que daí agora eu tava tirando o resto das coisas, né? Que tava aqui. Que você vai fazendo uma coisa e vai pegando outra. E jogando. E se vai indo, né? Já organizei meu quarto. Vou mostrar pra vocês. Já terminou o banheiro também. Já vou virar a câmera pra ele já finalizar aqui o vídeo, tá bom? Então aqui meu quarto só organizei mesmo, tá? Então aqui os cabos de carregador, a chapinha. E eu só forrei mesmo a cama. Aqui tá amastadinha assim. É por conta do outro lençol que tem por baixo, sabe? Aí eu abri aqui o lado da janela. Tirei tudo a roupa que tava aqui, né? E organizei tudo. Menina, o chão tá limpinho, né? Tá tudo limpinho por aqui. E agora eu vou mostrar aqui como ficou o banheiro. Não secou ainda o box, tá? Mas eu vou mostrar logo pra vocês. Porque a Aninha vai tomar banho já. Eu vou tomar banho e a gente vai sair. Mas olha isso. Olha o meu chãozinho limpinho. Ali caiu a escova. E tá tudo limpo. Cheiroso que só. Aí eu passei esse cheirinho aqui. Dessa vez, ó. O coala de lavanda, sabe? Eu passei ele. Ele é muito cheirosinho. E fica bastante tempo. Coloquei dentro do lixinho também, né? Moro um pouquinho que ficou higiênico. E deixa dentro ali do lixinho. Que é bem cheirosinho. Gostante tempo. Ó, tá bem limpinho. Ainda tá secando, tá bom? O box. Não tá seco 100%. Eu acabei de lavar, né, meninas? Então ainda vai demorar um pouquinho pra secar. Mas de resto, ó. Tá limpinho. Tudo limpo e organizado por aqui. Meninas, como vocês viram aí. Já limpei tudo por aqui. O quarto da Aninha também tá limpo e organizado. Se falta mesmo guardar as roupas que tá ali em cima da cama dela. Guardar a minha. Que eu guardo ali no baú mesmo, sabe? E a dela eu vou guardar ainda. Mas é isso, amores. Vou terminar de editar esse vídeo. Porque agora eu vou postar ele mesmo hoje. Tá? Hoje é sexta-feira. Hoje é dia 23, tá bom? Então agora eu vou correr pra conseguir abaixar o vídeo, né? Que depois de editar, ainda vem um sofrimento de esperar abaixar. Porque o meu celular não tá legal. Aí eu vou esperar abaixar ele, né? E já postar pra vocês hoje mesmo. Então, meus amores. Com o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrever no canal. Deixar seu like, tá bom? Se inscreve. Compartilha o vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.